Fala galera! Eu sou Iel Rezende, sou da cidade de Lorena, estou aqui hoje na Unifateia para falar para você que está assistindo esse vídeo. Se você deseja fazer uma excelente pós-graduação, cola aqui na Unifateia. Ela fez, desde o ano passado, uma parceria com a Sport Training e lançou aqui na cidade de Lorena uma excelente pós-graduação. Só com professores renomados nacionalmente, com participações em comitês olímpicos aqui do nosso país. É formidável! As inscrições para o próximo turma é a partir de agosto, então não perca! Se você quer realmente fazer um investimento em conhecimento aqui no Vale do Paraíba, tenha certeza absoluta que é aqui na Unifateia. Eu estou muito, muito contente! Conheci professores espetaculares, por exemplo, vou citar uma para vocês, Regina Brandão em Psicologia do Esporte. Gente, vale muito a pena! Não perca! Unifateia Sport Training, professor Antônio Carlos Gomes. Tá certo? Cola aqui, que é sucesso!